Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez Olha o que tem aqui Daqui talvez vocês não vão ver direitinho o que é isso A estradinha de lá Aqui tem umas bananeiras Agora vou mostrar uma coisa lindinha para vocês Olha aqui, vê se não parece uma casinha de boneca Olha essa casa, gente Dá vontade de levar para casa? Olha o fundo é bugio, né? Esse barulhão que faz é bugio, né? Macaco no mato aí Selvagem Olha que lindo Essa foto daqui vai ficar show, né? Sim, vai Eu vou correr atrás dos bugios lá Aqui vem um córrego Aqui, ó Um córrego aí Mostrar lá por baixo primeiro Depois vou mostrar lá em cima Tem uma porta aberta ali Andaram roçando aqui Fazendo um capricho ao redor da casa A casa está boa ainda, está bonita Parece até que eles andaram já arrumando uma parte daqui de baixo, ó Depois tu dá uma espiada aqui Parece que andaram arrumando, até Estão ajeitando, tomara Tomara que dê uma nova utilidade para ela Que ela não A casa bem pequenininha Estilo em chá e mel, né? Olha ali, ó Aqui é o que eu vi que está bonito, ó Agora não sei se fizeram de concreto O que fizeram aqui Tudo pedra, ó Tudo encaixadinho com pedra Todas elas no seu lugar, ó Tem uma maior, outra menor E no fim acaba sendo reta, ó Por cima, ó Olha como fica retinho E largo Para sair a casa Aqui provavelmente depois vão botar umas escoras embaixo Se fosse eu, já tirava um pouco esse barranco aí Fazia um reforço aí embaixo Com tijolo de emolição, talvez, alguma coisa assim Para fazer um cantinho Cantinho do guerreiro aqui embaixo Aqui tem um chuveiro de antigamente, ó Tava água dentro Tem um Que saia água E era o tempo de esvaziar para Tomar banho Pinico Vidro de remédio Tem lâmpadas Aqui o pessoal largava as coisas, né Para Para descartar, né O vidro Fermento em pó Seco Fleischmann Aqui tem um maiorzinho Olha, tem um nesse carro Tem cama aí embaixo É linda essa casa, né Ó Tem um O chão tá Tá quebrado Mas a maioria é tão bom ainda Tem que só dar um Fazer um tratamento para cupim Barulhinho da água correndo Hoje ainda tá pouca água, né Tem bastante água Deve dar um barulhinho bem legal para escutar Agora o cemitério lá em cima Ah é, agora ela já falou o que que é Eu queria mostrar mais de lá o que que é Olha o que que é lá É um cemitério, olha Na roça lá em cima Mas ele tá bem cuidado Aqui parece que não tá É, daqui parece que tá no mato, né Mas não, o mato O mato é no meio das frutíferas, ó Eles andaram fazendo Plantando umas árvores Nem é frutífero São outras árvores também, né Não, acho que não é não Porque olha, tem outros tipos de árvores no meio Tudo São vários tipos de árvores plantadas Até eu acho que é nativas E lá em cima o cemitério Porque a estrada desce de lá, ó A gente desce de lá a estrada Ela vem pra cá Faz a volta, vem pra cá Aqui desce uma estrada também E a outra Vai embora ali, ó Viu a carne antiga, viu, Dante? Ó o ventinho aqui, ó Pra não molhar a janela Ah, é Aí, ó Essa aqui, ó Pra não molhar a parede, né Na janela Nossa, os bugios tão que tão, hein É uma pena, o pessoal jogou pedra aqui, né As crianças devem ter jogado pedra Ó Infelizmente, né Tomara que os pais deram um puxãozinho de orelha, né Uma boa conversa E um puxãozinho de orelha Não faz mal pra ninguém Tá, pia num lugar, hein? Um carafão de vinho antigo E olha aqui Um venax O pessoal disse pra mim Que não sabia pra que a torneirinha no fogão, ó É que aqui é uma caixa Dentro Aqui nós vamos poder mostrar bem, ó Ó Daí bota fogo no fogo no fogão de vinho antigo E ela esquenta junto Então sempre vai ter água quentinha aqui dentro Então tinha água quentinha ali Pro chimarão Quando precisava, uma água tava quentinha ali Ficava ali dentro Sempre cheio Abastece ali E faz as comidas no fogão de vinho antigo Olha aqui, ó Pra pôr os temperinhos, ó Aqui tá pra pendurar uma toalha Um pano de prato, né Com um crochê Alguma coisa assim, né E aqui ficavam os temperinhos Ah, que show Olha, não sei se fizeram alguma coisa na parede Mas eu sei que ela tá bem bonita nas paredes Só se lavaram Que ficou com essa aparência É De ter De ter sido Já feito uma reforma Alguma coisa, né Aquela tipo de janela Que abre em cima também Pra um lado E a de baixo Abre no meio 1900 Olha só Lavrale Olha a colheitadeira Que tava sendo lançada na época, né Mas olha só 1988 33 anos Desse calendário aí pendurado Realmente Durou muito tempo Aqui eu vou ter que cuidar Ali tá podre Não vou poder ir lá Essa escada é aquelas mais simples Não dá pra sair a escada Subir A gente não sabe Quanto tempo a escada tá ali Pra ver se tá boa ainda ou não Aqui tem que cuidar Tem cupinho É por causa deles A madeira parece boa Quando tu vai subir A madeira quebra Tem umas tabas do chão Que tão meio ruim mesmo Aqui tem uma cama E tem janelas novas Novas não, mas Que foram tiradas Um secador de louça aí pendurado Aqui a porta tá Não é só uma janela Tá fechada Só com madeira ali também Mas olha só O foro Tá muito bonita a casa Mas não lavar não Porque aqui tem cocô de morcego Mas Tomara que Faça uma reforma nela Tem umas casas Tem umas cadeiras Olha aqui Abre de fora Aperta lá fora E ela sobe E aí tem um negocinho Lá fora Que faz ela subir E descer Aqui tá chaveada É antiga essa fechadura É linda a casa Tomara que consiga A gente vai ficar na torcida Pra só conseguir Ajeitar ela Fazer uma Uma reforma Um restauro Legal nela Uma madeira Uma madeira Dois quartos Uma sala E uma cozinha Dois quartos Sala e cozinha Para uma família Um pouco menor Ou até não Eu falei no outro Se tinha bastante filha Todo mundo dormindo Um quarto Só que é um quarto Pequeno ali Provavelmente era Uma família pequena É isso aí Gente Acho que pra hoje Era isso Aqui dá pra escutar Os bugios Não sei se vocês escutam Agora tem uma motossera Também Mas aquela montanha Lá Tinha os bugios Os macacos São aqueles macacos Vermelhos Eles fazem um som Bem estranho Assusta Quando chega perto Da gente Assusta Ali tem mais Bananeira Lá em cima Tem uma casa Antiga Era um salão Olha a casa Antiga Lá em cima Lá era um salão Antigamente Ainda é salão Pessoal Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Galera